Pessoal, bom dia! A nossa aula de português vai ser de correção de ortografia da páginas 84 e 85, tá bom? Então, vamos lá! Nós temos aqui, no primeiro exercício, vocês tinham frases, né? Frase A, B e C, e vocês tinham que assinalar todas as letrinhas que possuem o fonema S, tá? Vamos lá! Então, aqui nós temos a palavra graças, então é o C cedilha, e aqui o S, aqui esforços, ó, tá? Determinação, então, o C cedilha, impulso, sempre, velhos, caracóis, experientes, aos, quais, conselhos, novos, caracóis, ignaros, aos, aqui em cima, quais, ensinar, os, segredos, aqui, deixou-se, Esse X não, show, deixou-se, não, lá, mas aqui o S, passava, apressada, esse C, certo, talvez, som de S, Renascer, S, C, som de S, tá bom? Essas, então, eram as partes que vocês deveriam pintar da tarefa, tá? Os fonemas, então, as letras diferentes do S, algumas são o S, mas com o som de S, tá? Na questão 2, perguntaram, veja as letras que você pintou na atividade anterior e responda, o fonema S é sempre representado pela mesma letra? Por que você acha que isso acontece? Então, na verdade, a nossa resposta é o quê? Não! Nós tivemos palavras escritas como C, com Z, com SC, então, nós usamos letras diferentes com o mesmo som do S, então, o fonema S pode ser representado por outras letras, tá? A questão número 3 era para consultar o dicionário. Eu estou lembrada que alguns me perguntaram no WhatsApp, Ah, professora, não sei, não conheço tal palavra. Vocês sigam as orientações, né? Se pede consulte o dicionário, vamos ao dicionário, a gente segue a ordem, a forma de consulta, e isso serve para vocês conhecerem palavras novas, tá bom? Mas vamos lá, como é que fica, então? Texto, com X, arroz, com Z, rapaz, com Z, capaz, com... Texto, com Z, com Z, nariz, com Z, trouxe, com X, cartaz, com Z, nós, com Z, cesta, com X, vez, com Z, xadrez, com Z, tris, com Z, paz, com Z, auxílio, com X, chafariz, com Z, no final. Experiência, com X, extremo, com X, traz, do verbo trazer, com Z, faz, do verbo fazer, com Z, e audaz. Muito bem? Ainda a página 84, no exercício 4, é pessoal, tá? Vocês tinham que formar a frase usando aquelas palavras onde vocês empregaram o X, o Z, tá bom? Vamos lá, página 85, exercício 5. Vocês têm ali três grupos, grupo 1, grupo 1, grupo 2, tá? Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Vocês têm ali, nesses grupos, palavras que são verbos, né? Que indicam a ação. E o exercício está pedindo que vocês transformem essas ações em substantivos. Então, vocês vão transformar o verbo em substantivo, em nome. Então, exemplo. Letra A, agredir, agressão. Letra B, regredir, regressão. Letra C, permitir, permissão. Letra D, demitir, demissão. Observem que, quando você tem, colocar o S, entre duas vogais, vocês vão precisar usar o quê? Dois S's. Porque um S entre duas vogais é um som de Z, não de S. Então, vocês vão precisar colocar dois S's para ter o som forte do S, tá bom? Então, no grupo 2, letra A, deter, detenção. Obter, obtenção. Reter, retenção. Conter, contenção. Grupo 3, compreender, compreensão. Aqui, vocês notem que é um S só. Por quê? Porque vocês têm uma consoante e uma vogal, tá? Então, compreender, compreensão. Suspender, suspensão. Expandir, expansão. Distender, distensão. Tá? Na letra B, diz, agora procure corrigir com o dicionário, tá? Esse exercício aqui, vocês tinham que fazer sem o uso do dicionário, tentar fazer sozinhos. Igual a professora sempre fala pra vocês, a primeira tentativa é vocês lerem o exercício e tentar resolver só. Depois a professora tira, tira dúvida. Claro, sempre tem uma explicação antes, mas é você tentar resolver antes, né? Alguns, às vezes, já perguntam, começam a fazer e já perguntam. Você precisa experimentar, tentar resolver. É como se fosse um joguinho, como se fosse o quebra-cabeça, onde você tenta encontrar a resposta. Você tenta olhar pela lógica qual é a solução da atividade, tá bom? Isso é importante pra vocês. A letra C, então a letra B, eu vou pedir pra vocês corrigirem e condicionarem. Todas as vezes que vocês estiverem fazendo um exercício de língua portuguesa, é importante vocês tradicionarem por perto, tá? Até pra saber como escrever a palavrinha. E isso vale também quando vocês forem elaborar textos, tá bom? Letra C. Escolha o substantivo de cada grupo acima e escreva uma frase com cada um deles. Então, essa aqui também é pessoal. Vocês teriam que fazer uma frase com a palavra de cada um desses grupos, o substantivo de cada um desses grupos, tá bom? Número 6. Complete a frase 2 com as formas adequadas dos verbos destacados na frase 1. A frase 1 dizia, depois de descer do seu tronco, o caracol decidiu que era a hora de renascer para uma vida mais feliz. Então, para quê? Para que descer nós vamos transformar. Então, para que desça, descer o tronco, é preciso que o caracol renasça para uma vida mais feliz. Então, aqui nós fizemos uma transformação, né? Dos verbos. Então, aqui está, desça, a forma como se escreve, e renasça, tá? Aí, pedi o seguinte, consulte o dicionário para corrigir suas respostas. Em seguida, discuta com os colegas o que mudou na grafia desses dois verbos. Por exemplo, a letra C, né? O C do dígrafo SC passa a ser C cedilha por causa do O. Então, olha só. Então, olha só. Des, C. Aqui ele estava com C. Quando passa para ser D, desça. Lembrando que a letra C, ela vai fazer som com o C e com o I. Quando é com o A e o O e o U, se a gente colocar o C, o C, com o A, com o O e com o U, o fonema é de K, não é de S. Tá bom? O fonema é o som, tá? Por exemplo, C com o E, C, som de S. C com o I, C, som de S. C com o A, K, é som de K. C com o O, K, som de K. Entendeu? Então, nesse caso aqui, para continuar com o som do S, a gente precisa mudar de C para C cedilha. Porque a letra que dá o som de S, a condição que dá o som de S para o A e para o O é a cedilha. A cedilha que transforma essas letrinhas com o fonema de S. Tá bom? Todos entenderam isso? Vamos lá, nós vamos para mais um exercício. Nós vamos fazer, eu vou passar outra correção para vocês. Mas, por enquanto, vão arrumando essa aí, tá? Confere tudo direitinho, tá bom? É isso. Vamos lá, nós vamos fazer isso.